Saindo aqui da subprefeitura de Itaquera, estamos aqui de ter o contato com a subprefeita. Estamos já agendando uma reunião com a CIUB no dia 23 às 11 horas, no qual a subprefeita vai participar também na questão ali das obras ou não. A gente vai ter essa informação junto à CIUB para dar andamento aí dos processos e ajudar o pessoal que está fazendo tanto desse trabalho da prefeitura. Então, cidadão, entenda de uma vez por todas, depende de você mudar o bairro onde você mora. É você que faz a mudança, não é vereador, não é ninguém, porque vereador não faz obra. Quem faz obra é o prefeito. Pense nisso, reflita sobre isso e haja, saia da zona de conforto. Precisamos que você faça o que deve ser feito. Se eu posso, você pode.